Música Estamos de volta aqui no assunto é Jesus, participe do nosso programa Ligue 0300 10 07 940 ou interaja conosco pelo facebook.com barra boa vontade. Hoje a gente reflete junto com a participação dos alunos da terceira série do ensino médio do Instituto de Educação José de Paiva Neto. Na verdade, estou aqui representando uma multidão, não ia caber todo mundo, então hoje nós viemos à biblioteca Bruno Simões de Paiva nessa escola absolutamente inspiradora para conversar sobre os malefícios das drogas na nossa vida. Professora Sueli, responsável por esse projeto na disciplina de convivência, a gente percebeu a propriedade com que todo mundo está falando do assunto e a extensão dos danos que as drogas causam. Não é apenas uma ou outra doença eventual, é algo muito mais profundo. Exatamente, das pesquisas, então a gente vai surpreendendo a cada dia porque são resultados científicos e exatamente para isso cada aluno faz a pesquisa, para que eles mesmos percebam e possam aprofundar todo o conteúdo. E é muito interessante a gente destacar que eu falava da segunda etapa do MAPREI, que é o método próprio da LBV, que fala da pesquisa. E a terceira etapa é exatamente o que nós estamos fazendo agora, é a socialização. E aí vem toda a espiritualidade ecumênica que nos aponta o nosso querido irmão José de Paiva Neto com a pedagogia do cidadão ecumênico para essa faixa etária, quando ele nos fala do sentimento ser o forte aliado do raciocínio. Então o que foi feito? Nós pesquisamos, raciocinamos e aí o sentimento vai dar um toque, que aquele toque da gente não pensar que aquele ali, imagina, é um perdido. Já que ele fez, fez porque ele quis, ou seja, muitas vezes quando a gente raciocina e pesquisa, a gente fica desprovido de um sentimento até de misericórdia com relação ao sofrimento do outro. O que nós observamos, inclusive no bloco anterior, é que o que vocês falavam era sempre com essa preocupação. O que fazer, né? Até porque a gente sabe, nós estamos fazendo um trabalho preventivo, as escolas da LBV, graças a Deus, têm esse resultado excelente, né? Que nós não temos drogadição, no entanto, a gente sabe que a realidade é uma realidade bastante pesada e que nós também, vocês, na idade de vocês, não tem as condições de atuarem para tirar alguém dessa situação. Então vocês sabem que nós trabalhamos sempre, falamos das famílias e esse recado que chega aos telespectadores certamente será um alertamento para que as famílias fiquem muito atentas, para que percebam o que vocês percebem, né? Desde já, desde muito cedo, aliás, desde pequenos, vocês têm esse envolvimento, o que é um passo que vai trazer algo de muito ruim, só que o coração de vocês não fica naquele tom de crítica, né? Olha lá o outro que está passando. A gente fica com aquele sentimento, que pena que o outro está passando por isso. Enquanto a gente vai passando o microfone para os comentários de vocês, com tudo que vocês aprenderam nessas pesquisas, gostaria de compartilhar esse destaque do artigo Combater Drogas e Alcoolismo, de autoria do Irmão Paiva. É desde cedo que se aprende como é ingrato o destino que as drogas e o álcool apresentam às criaturas. As lamentáveis consequências saltam aos olhos de todos. Basta ver quantas vítimas no trânsito, a infelicidade no seio das famílias, os altíssimos custos que acarretam ao sistema de saúde. Apenas para citar o álcool, segundo o Ministério da Saúde, estima-se o número de dependentes entre 10% e 15% da população mundial. As iniciativas que têm por finalidade tratar humanamente dos que caíram nessas armadilhas do vício ou cuidar da prevenção contra esses males merecem todo apoio e incentivo. Combater o que faz mal às pessoas é também legítima caridade. Justamente o que vocês estão fazendo, porque vocês pesquisaram, estudaram e agora estão potencializando as suas vozes, porque estão falando com milhões de pessoas pela TV, pela internet, que estão acompanhando. Então, parabéns para vocês. E vão continuar ouvindo, porque o que vocês estão dizendo é muito importante. Letícia. Então, as pessoas nos preocupam muito com as pessoas dependentes. Assim, geralmente, aquele ali é um bêbado. E a gente não pode pensar assim, porque o vício, às vezes, começa a pessoa estar com um problema na família e aquilo é mais psicológico. Ela vai, ah, vou beber para esquecer, mas o que é um erro, né? Porque beber vai trazer mais problema para você. E quando passar o efeito, o problema continua lá também, né? É, e vai ser agora, o efeito vai ser físico, né? Você vai precisar, o seu corpo vai precisar daquilo. Então, a gente tem que ter um cuidado com essas pessoas e, às vezes, nem é a culpa delas. Às vezes, elas são induzidas a isso. É a caso de crianças viciadas já. Porque, às vezes, um tio, numa festa de família, fala, ah, bebe aqui uma latinha de cerveja, assim, achando graça, né? É, e eles acham engraçado isso. E aí, depois, a criança vai começar a querer mais aquilo e teve até um caso de uma criança de 3 anos que já estava internada. Que coisa. É uma coisa alarmante, um dado horrível. Bom, e uma coisa que é muito importante também é a conscientização. Porque o modo mais fácil de sair das drogas é você nunca ter entrado. Então, o papel da escola é muito importante. Porque, se você passa para esses alunos que, as consequências das drogas, eles nunca vão entrar no mundo das drogas. Outro fator principal é a ajuda da família, né? Sem dúvida. Mas, caso a família não consiga, porque é muito difícil, né? A opinião, às vezes, do pai pode ser forçada, falar, para. Assim, o filho não vai aceitar. Mas, precisamos de um profissional que está apto a ajuda a esse paciente. Então, com remédios, com conversas, conselhos, possivelmente, a pessoa vai se conscientizar que ela está num problema sério que, futuramente, pode causar grandes danos. Até porque, às vezes, a gente tem uma impressão errada de que a pessoa não para porque ela não ama a gente. Só, mas, por favor, faz isso por mim e tudo mais. Mas, a dependência química, ela desperta, como vocês estavam falando, um quadro tão complexo, físico mesmo, neurológico, psicológico, que só vai precisar de uma intervenção mais profunda, né? Mas, isso não é motivo para a gente desistir. Ah, então, não vou nem tentar. Não é isso. Graças a Deus, a medicina avançou muito. Hoje, a gente tem muita condição de dar suporte para as pessoas se livrarem, né? E lidarem com esse desafio da dependência, com saúde, sem precisarem se deixar levar por todo esse caos que as drogas promovem, né? Profissionais específicos, está lembrando a professora Sueli. E mais inscritos aqui do lado de cá. E depois a gente volta para falar ali com as meninas. E essa questão da solução, né? Do problema das drogas é um pouco complexo porque depende de cada caso, né? Há alguns casos em que a dependência da droga é mais arraigada, outros é mais suave, mas, de qualquer forma, a solução definitiva é um tratamento médico, né? Com um profissional capacitado, que dê a atenção suficiente para o usuário. O apoio da família, dos amigos, que é fundamental, né? Porque a pessoa consegue ter força, ter um motivo maior de sair daquele problema. E, é claro, uma vida social mais ativa, né? Prática de exercícios físicos, uma alimentação mais balanceada. Esses três fatores, em conjunto, fazem com que a pessoa, por mais arraigada, por mais difícil que seja aquela dependência, ela possa, dentro de um determinado tempo, sair daquilo. Sair daquela prisão, né? Podemos dizer assim. E temos também o Alzheimer, que é uma doença hereditária e que foi cientificamente comprovada, que pode ser adquirida pelo uso de maconha. E um jovem que, provavelmente, não teria esse problema, se caso não tivesse alguém na família, ele buscou esse caminho. E é uma doença tão séria, né, gente? Pensar, não precisaria passar por essa situação, e a pessoa acabou criando essa condição para si, né? A gente volta na questão da prevenção, que o Ozeal estava falando. O grande gesto, né? É a grande atitude que pode nos preservar, né? E fora a maconha também, a cocaína, ela, além de trazer grandes transtornos, ela, fisicamente também, ela desestrutura toda a arcária dentária. Tem gente que não tem o céu da boca, tem vários problemas mesmo. São feios, né? Acaba mexendo com o psicológico da pessoa. Até autoestima, né? Autoestima. Não compensa, né? É, não compensa. A aparência é uma coisa que vai te trazer mal internamente, externamente, psicologicamente, de todos os modos. É verdade. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Algumas coisas que eu queria saber. Como vocês se sentiram? Porque eu sei que vocês apresentaram esses trabalhos para outros colegas, inclusive mais novos. Como é que foi essa experiência? E no final da história, o que ficou para vocês de mensagem, para compartilhar com quem está em casa? Mas a gente já volta para falar sobre isso. Aqui na Boa Vontade TV, o assunto é Jesus. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti